E aí pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim! Aqui quem está falando é o Crazy Chicken, trazendo mais um vídeo Yu-Gi-Oh'sístico para vocês. É pessoal, neste vídeo mostrarei aí três comerciais que está passando no Japão sobre o Yu-Gi-Oh! Duel Links. Cara, eu achei hilário, por isso eu resolvi trazer aí para vocês esses três comerciais. Eles são oficiais da Konami, beleza? Então não é fake, não é zoeira, não é nada não. Os comerciais são verdades. Então sem mais delongas, vamos lá. Então vamos lá, este aqui é o primeiro, olha só. Cara, são curtinhos, beleza? Mas eu achei meio hilário, estranho, sei lá, para não dizer. Olha como é que começa, mano, olha a cara do professor, beleza. Né, tipo, sem palavras, sem palavras. Vamos para o segundo. Então vamos lá. Ah, o negócio é que eu não tenho ideia. Yu-Gi-Oh! E vamos para o terceiro. Aó? 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 É, pessoal, três comerciais. Até que o último foi, né? Eu achei que ficou legalzinho, mostrando o jogo e tal. Eles batalhando, desceu o Blue Eyes, White Dragon, beleza. Agora o que é aquele lá desses dois primeiros ali, malandro, mano? O motivo com os cabelos do Yami Yugi. Oh, iau! Falando, cara, tem que rir. Bom, é, queria rir, tá aí, ó, dá uma risadinha. Se você manja japonês, escreve aí embaixo nos comentários o que que eles tão falando, né? Eu não entendi absolutamente nada, mas eu achei hilário do mesmo jeito, beleza? E você, você curtiu estas propagandas aí, né? Essa propaganda é da televisão. É, eles passam na televisão, tá, pessoal? Não é no YouTube, é da televisão. São comerciais da televisão de curtíssima duração. Acho que deve ter 20 segundos, 15 segundos cada um. Acho que é 20 segundos no máximo. Ih, mas escreve aí. Quero saber a sua opinião. O que que você achou aí deste comercial? Você jogaria Duel Links só de olhar este comercial maluco aí? Ou você ia passar batido? Cara, eu acho que eu ia passar batido, mano. Você é louco, mano? Que que é isso aí? Deixa quieto. Já era. Vamos pegar outro jogo ali que... Mas beleza? Vamos conversar sobre isso aí. Vídeo curtinho só para alegrar aí o sábado de vocês, beleza? Fica ligado que ainda trarei muitos mais conteúdos hoje ainda sobre o Yu-Gi-Oh! Duel Links. Então é isso aí, pessoal. Muito obrigado por assistir e até a próxima. Fui! 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 Fui!